Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Um dos animais não foi levado da propriedade. Segundo o relato do proprietário, o animal não deve resistir. A Polícia Civil investiga os casos e tenta identificar o destino das cartas roubadas.